Um homem foi preso por roubar um carro na Cidade Novas ou na Norte de Manaus. A polícia suspeita que ele faça parte de um grupo especializado em roubo de veículos. Essa foi mais uma das vítimas de roubo de carros aqui na cidade. Foi abordado duas pessoas e disseram que era um assalto. Colocaram a arma na minha cabeça. Dois homens roubaram o veículo e repassaram para Timóteo Martins dos Santos, que foi abordado pela polícia enquanto dirigia o carro com a placa adulterada em alta velocidade na Cidade Nova. O Timóteo estava com o carro roubado, esse cross-fox roubado no dia 11 de agosto. E segundo ele, já ia fazer a entrega desse veículo roubado por um terceiro elemento, possivelmente da quadrilha, quando foi abordado pela equipe da DRFV. Timóteo já tinha passagem pela polícia por roubo majorado e outro caso de receptação. As investigações vão continuar, porque é possível que participe de uma quadrilha especializada em roubos de veículos. E hoje a polícia apresentou três pessoas acusadas de tráfico de drogas. O Iliene Marinho foi presa na casa dela no Novo Aleixo, Zona Norte. Lá foram encontrados 14 quilos de oxi. Os outros dois estavam com o casal Gleuson Almeida e Gleiciane Felipe Rego. Eles foram presos no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. O casal, eles somente trabalhavam, era um laboratório de drogas. A droga chegava lá, eles batiam esse entorpecente com solução de bateria, com bicarbonato de sódio, com outros materiais, e embalavam. Recebiam 200 reais para fazer esse embalo e guardavam essa droga, esse entorpecente, na residência deles. Eles vendiam as drogas próximo às escolas e os principais alvos deles eram os estudantes que compravam os entorpecentes. Eles entregam esse material, eles sempre ficam buscando os alunos e aquelas pessoas que, por sua condição de ser mais vulnerável, podem ter mais acesso a essa substância entorpecente. O Iliene, Gleuson e Gleiciane vão responder por tráfico e associação criminosa. E já foram encaminhados a presídios aqui da capital. E o índice de desemprego do Amazonas chegou a 13,5% nesse segundo semestre. Ou seja, 238 mil pessoas estão sem trabalho. 188 mil só aqui na capital. O resultado é o sexto pior do país, segundo o IBGE. O segmento que mais teve demissões foi a indústria, que só teve 0,4% de recuperação com a contratação de mil trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os candidatos a prefeito com as contas reprovadas pelo TCE vão poder concorrer às eleições. A resposta de quem vota é unânime. Vocês votariam em um político ficha-suja? Claro que não. Não. Nunca? Nunca. Não certeza não, né? De jeito nenhum. É, só aqui no Amazonas são 133 prefeitos e ex-prefeitos fichas sujas. Todos eles tiveram um orçamento reprovado pelo Tribunal de Contas do Estado. Um caso recente foi o do prefeito de Santo Isabel do Rio Negro, Mariolino Siqueira, do PDT, alvo de uma operação do Ministério Público e que está preso desde maio. É, mas depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quem é ficha-suja e teve as contas reprovadas pelo TCE pode concorrer às eleições de outubro. Segundo o julgamento do STF, quem deve aprovar ou não as contas de um prefeito são os vereadores. Pois é, essa decisão se estende a todos os prefeitos que tiveram as contas reprovadas pelo TCE. Só para você ter uma ideia, se o ex-prefeito de Iranduba, Shnaik Medeiros, preso pelas polícias civil e federal por desvio de verbas e corrupção, e vamos além, o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, que também está preso, fossem concorrer para as eleições este ano, estariam liberados pelo STF. Para os conselheiros, a decisão é um retrocesso no meio político e para as eleições deste ano. Esta decisão vem no meio do processo eleitoral, muda completamente as regras das eleições e causa, sim, na minha opinião, um grande prejuízo para o cumprimento da lei da ficha limpa, porque muitos gestores que não poderiam participar dessa eleição retornaram à condição de candidatos. Para tentar mudar isso, os presidentes dos tribunais de contas estão reunidos em Brasília. Apesar da decisão, o STF já pensa em rever essa questão, por causa da polêmica. Na Câmara de Manaus, apenas um vereador não concorre às eleições este ano. Por isso, o trabalho para analisar os gastos do prefeito está parado. Por enquanto, o povo já sabe o que precisa fazer. Tentar ir atrás, descobrir se eles são fichas suas ou não, para se informar e não votar neles. Pesquisar bastante e acompanhar sempre a evolução do noticiário e voltar em candidatos comprometidos. E a gente, como brasileira, há o momento de a gente darmos o troco a eles. O Amazonense criou uma página de relacionamento para cães na internet, é isso mesmo. Agora, os donos de cachorros ganharam uma nova ferramenta para troca de informações. Jadson e Erika são os pais da Pitbull Aika, de sete anos. Eles queriam cruzar a cadela, mas não encontraram o par ideal. Há um mês, veio a ideia de criar um site de relacionamento para cachorros. Quando ela iniciou a busca também, aí ela achou a dificuldade de encontrar, não tinha sites específicos para isso, não tinha nenhuma ferramenta boa o suficiente para isso. Então, ela decidiu iniciar esse projeto, o Popi Love. Foi quando a gente iniciou o desenvolvimento do site, por volta de novembro, dezembro de 2015. E olha o perfil da Laika aí. A página é semelhante a outra popular rede social. É possível criar álbuns de fotos e cadastrar informações do animalzinho. Dá até para bater papo no chat. Já são 750 cadastrados em todo o Brasil. Com tantos acessos assim, a concorrência aumenta. Não aumenta, Erika? Agora dá para ter mais até segurança para analisar um pai ideal para ela. Também, até porque a gente pode conversar diretamente com o dono, né? Então fica bem mais fácil. É, em tempos de aplicativos online é assim mesmo. Com o clique, conseguimos diminuir as distâncias e conectar pessoas. E por que não, encontrar o pai ideal para unir as coleiras? É o caso desta universitária, dona da Lilica. Ela aprovou o site e já analisa os perfis para encontrar o pai ideal para cruzar a vira-lata. Existe, infelizmente, ainda um certo preconceito. E o site também é voltado para pessoas que realmente amam cães, gostam do seu animalzinho. Porque hoje em dia, no mundo, cheio de tantos problemas, violência. E ainda encontrar pessoas que ajudem essa interação com os cachorros, aproximação dos donos. E a boa notícia é que para cadastrar o perfil dos cachorros no site, é gratuito. Os interessados podem participar da rede pelo www.pooplover.com.br E a estiagem tem prejudicado as viagens de barco aqui no Amazonas. Elas agora demoram, em média, um dia a mais do que o normal. Por isso, o preço das passagens foi reajustado. Por causa da estiagem, 15 municípios aqui do estado do Amazonas estão em estado de alerta. As cidades ficam na calha dos rios Purus, Juruá e Madeira. Por isso, a viagem até esses locais está mais complicada. Com o nível dos rios mais baixos, os comandantes das embarcações agora precisam enfrentar os bancos de areia. Eles dificultam a navegação. Por isso, as viagens estão demorando mais. Este barco vai para Tapauá, que fica na calha do Purus, distante quase 450 quilômetros de Manaus. Daqui para Tapauá, aqui no inverno, quando se dá os atalhos, a gente tira em dois dias. No verão, são três dias. Agora é preciso mais diesel para fazer a mesma viagem. Para compensar, o preço da passagem teve que ser reajustado em 30%. São necessários registrar certos valores, tanto em volume como em passagem. É, mas pagar caro e enfrentar uma longa viagem, muitas vezes, é uma questão de necessidade aqui na região. O Joel veio do interior do Amazonas para Manaus acompanhar a irmã que está doente. O hospital não tem recurso, entendeu? O recurso não sai, eu não sei porquê. E então, por isso, foi preciso a gente vir para cá, entendeu? Pagando passagem minha, que é o acompanhante. De julho para cá, o nível do Rio Negro desceu um metro e meio. Por enquanto, a situação ainda é considerada tranquila. Mas se as águas continuarem baixando, a navegação no Negro também pode ficar prejudicada. Navegar pelos rios da Amazônia nesta época do ano requer experiência. A gente tem que passar a diminuir a marcha de noite, principalmente, porque é muito ruim para a gente viajar de noite. Nós, como comandantes, a gente tem que diminuir, porque o barco é cheio de gente. Se você até passar um dia, dois dias, até passar um recreio para ajudar a gente. Os meteorologistas afirmam que dois fenômenos naturais contribuem com a estiagem aqui na região. Nesse ano, o EUNIM veio até praticamente abril desse ano. Fenômeno também típico dessa época do ano, que é a alta pressão, que também atua principalmente nessa estação, a estação seca aqui. O período sem chuvas por aqui deve durar até o início de outubro. Até lá, as águas devem baixar ainda mais. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em Tempo. Tem também o número do WhatsApp para você ligar para a gente e sugerir matérias. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri